Oi psicoanimados! Você já se perguntou por que sente uma conexão especial com certas pessoas? Bem, como mencionamos em nosso primeiro vídeo, quem você se sente atraído pode revelar muito sobre sua personalidade. Se você clicou neste vídeo, provavelmente está interessado em aprender mais sobre alguns tipos específicos de atrações que podem iluminar nossas personalidades e moldar nossas escolhas em relacionamentos. Então, sem mais delongas, vamos continuar nossa exploração no fascinante mundo da atração e personalidade. Aqui está o que o tipo de pessoas às quais você se sente atraído diz sobre você, parte 2. Se você gosta de namorar pessoas mais jovens, você pode ser uma pessoa divertida e enérgica. Sentir atração por pessoas mais jovens pode significar que você aprecia uma abordagem lúdica e animada para a vida, valorizando o entusiasmo e a curiosidade que vem com a juventude. Você encontra alegria em abraçar novas experiências e descobrir o mundo com a mesma admiração que seus parceiros mais jovens, e explorar essas conexões permite que você permaneça jovem, reconhecendo a energia revigorante que uma perspectiva mais jovem pode trazer, com sua espontaneidade e entusiasmo. Se você é atraído por pessoas mais velhas, provavelmente é uma pessoa sábia além de seus anos. Essa atração significa que você valoriza estabilidade, maturidade e sabedoria que vem com a idade e a experiência. Você aprecia a orientação e os insights que um parceiro mais velho pode oferecer, desejando o senso de segurança que vem com alguém que navegou pelas complexidades da vida. Se você é atraído por pessoas talentosas e criativas, atrair semelhante. Se você se interessa por pessoas talentosas e criativas, provavelmente gosta de ver habilidades e trabalho árduo sendo recompensados. Você gosta de pensar sobre conceitos interessantes, permanecer aberto a novas ideias e talvez até encontrar inspiração nas realizações de outras pessoas. Você tem uma sensibilidade aguçada para estética, o que significa que pode se interessar por como as coisas parecem, somam e se sentir profundamente sobre o que as pessoas criativas expressam. Isso também sugere que você é curioso, gosta de aprender coisas novas e é bom em encontrar soluções inovadoras para problemas. Se você é atraído por lobos solitários, ser atraído por lobos solitários pode significar que você é frequentemente atraído pelo desconhecido. Você é uma pessoa curiosa e há uma parte de você que fica fascinada pela independência e pela resiliência deles. Se você se sente atraído por eles, há uma parte de você que valoriza a liberdade pessoal tem um lado cuidadoso e nutridor, querendo ajudar ou entender essas almas independentes. Também pode ser porque você gosta do desafio de se conectar com essas pessoas complexas, fazendo com que se abram para você e entendendo sua maneira de pensar. É como tentar entender um quebra-cabeça ou desvendar um mistério, e para alguns, essa complexidade é uma parte citante da atração. Se você é atraído por espíritos livres, você se vê cativado por espíritos livres, aquelas almas aventureiras que fluem com a vida. Se for o caso, você provavelmente compartilha o amor pela exploração e espontaneidade. Ser atraído por aqueles que amam viver no limite indica que você provavelmente aprecia uma abordagem descontraída e mente aberta para o mundo. Essas conexões podem revelar seu próprio espírito aventureiro inexplorado, assim como seus desejos por liberdade, criatividade e não conformidade. Se você gosta de namorar borboletas sociais, então provavelmente tem uma forte necessidade de conexão, comunidade e pertencimento. Você é atraído por aqueles que fazem amizades com facilidade porque espelha seu próprio anseio de fazer parte de uma comunidade animada, onde você pode compartilhar risadas, participar de conversas significativas e sentir o calor de um círculo social unido. Você aprecia a habilidade dessas pessoas de navegar em situações sociais com facilidade, tornando as reuniões mais agradáveis e memoráveis. E prefere namorar tipos extrovertidos e sociais, pois eles permitem que você conheça muitas pessoas novas e aproveite uma vida social mais vibrante e animada. Se você gosta do tipo forte e silencioso, por outro lado, se você se sente atraído pelo tipo forte e silencioso, é muito provável que aprecie uma presença calma e estável. Você é atraído por essa personalidade porque valoriza confiabilidade, força interna e confiança silenciosa. Pessoas assim podem não dizer muito, mas suas ações falam volumes, demonstrando um comprometimento firme, confiabilidade e resiliência que você considera altamente. Você também pode se sentir fascinado por pessoas que têm um senso de mistério e estoicismo ao redor delas, encontrando solidez em sua compostura serena. Se você é mais atraído por cuidadores, algumas pessoas se sentem atraídas por aquelas com uma personalidade cuidadora. Se você é uma delas, provavelmente valoriza a bondade, a empatia e uma natureza de apoio. Aqueles atraídos por cuidadores muitas vezes buscam conexões emocionais e conforto em seus relacionamentos. Você provavelmente deseja construir relacionamentos baseados no cuidado mútuo e tem uma necessidade profunda de compaixão e compreensão daqueles ao seu redor. Se você gosta do centro das atenções, isso significa que você tem uma inclinação para empolgação, espontaneidade e amor pela celebração. Você provavelmente é alguém que adora rir e se divertir, e essa atração reflete o desejo de injetar alegria e entusiasmo em sua própria vida, além da preferência por parceiros que possam iluminar uma sala com sua energia contagiante. Para resumir, as pessoas às quais você se sente atraído dizem muito sobre sua personalidade e o que você valoriza em relacionamentos. Cada atração revela um aspecto único de quem você é e o que busca em uma conexão com os outros. Portanto, enquanto reflete sobre suas próprias atrações, pergunte a si mesmo, o que elas dizem sobre você? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você se divertiu desvendando mais mistérios da atração conosco, clique aqui para assistir a nossos vídeos sobre 8 coisas que o tornam atraente ou 6 segredos chocantes de flerte revelados por pesquisas. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever antes de ir. Obrigado por assistir! Obrigado!